Música Hoje a gente vai anulhar dois bebezinhos de pavão que nasceram aqui no parque Então os animais nascidos aqui recebem anilha fechada A anilha é esse anelzinho Que tem PA que é a sigla do parque, parque das aves O tamanho em milímetros, que essa é 20 milímetros E um número que vai ser como se fosse o nosso RG Então cada ave tem uma anilha com um número diferente Eles ainda são bem bebezinhos Então, na verdade bem bebezinhos não Eles já tem uma idade de que dá pra anilhar Se passar muito e crescer a gente não consegue mais colocar anilha E daí tem que pôr anilha agora Então a gente aproveita enquanto eles são bebês Pra colocar a anilhazinha fechada Esse é o 40 aqui Música 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 Opa Pera aí, deixa eu... Gente que grande, ele tá enorme Música Música A gente coloca ouvei essa Ele fica bem tranquilo e não pode deposar ele no ca. Gente do céu, que coisa maravilhinha Música 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 Ainda não nasceu nem uma pelinha, tá começando a nascer, aqui dá pra ver. É um filhote de arara vermelha, né? Arara vermelha. Oi, bonitão! Que lindo! Só vai colocar o racismo pra ver o peso, mas pelo jeito ele tá bem pesadinho. Que doido! E daí eu vou tirar uma gotinha de sangue pra gente poder ver que o peso é. Calma. Ai, que cheiro bom! Tchau! Tchau, bebe! Tchau, gente! Tchau!